Salve, salve motoqueiros e motoqueiras do meu Brasil, tudo bem com vocês? E aí, pensando em comprar a sua Yamaha Lander 250? Mas, tá preocupado quanto custará a manutenção dela e a troca de peças? Eu fiz aquela pequena lista de compras e vou mostrar para vocês qual o valor de algumas peças da Yamaha Lander 250. Caso você ainda não me conheça, eu sou Ronaldo Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ronaldo242. E para você saber quanto custa as principais peças da sua Lander 250, assista esse vídeo até o final, deixa aquele like e, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E então, pessoal, como é impossível saber quanto custará a concessionária na sua cidade, eu fiz uma pesquisa através do Mercado Livre, tá ok, pessoal? Porque aí o valor será justo para todo o Brasil e aí vai frete para cada cidade, não é verdade, gente? Lembrando que aqui não é recomendação de nenhuma loja ou nenhuma marca, não estou sendo patrocinado por ninguém, tá ok? E também peço desculpa pela minha voz, gente, eu ainda estou me recuperando de um resfriado, de uma gripe braba que eu peguei, então a voz ainda está meio ruimzinha. Mas vamos que vamos! Então, gente, vamos começar pelas peças que você tem que trocar todo ano, como o Kit Relação. Encontrei esse da Heifel por R$ 184,11. Já esse outro da Vasco com retentor por R$ 297,00. Gente, eu não sou muito fã de corrente com retentor, tem gente que usa, nada contra, você use, tudo bem, mas, para mim, tanto faz como todo fez. Se você gosta de corrente com retentor, vai na Vasco. Se você não liga assim como eu, vai na Heifel. Pastilha de freio, essa desgasta mesmo. Todo santo ano a gente tem que trocar, não é verdade, gente? Achei essa da Y-TEC por R$ 108,00. E outro da Cobreck por R$ 45,99. Lembrando, gente, que aqui é o Kit completo. É o Kit tanto dianteiro como traseiro. Claro, os dois vão desgastar ao mesmo tempo, mas, como já está o Kitzinho pronto, então, separei esses dois. Filtro de ar, esse é importante. Mas, pessoal, é o seguinte, uma dica útil. É um produto que é bem barato na internet. Tem, por exemplo, esse aqui da Veda Motos por R$ 34,90 e outro da Filtran por R$ 19,83. Minha dica é, compre diretamente na concessionária ou em uma loja especializada em motos, porque só o frete não vai compensar. É um produto barato, mas que o frete vai sair mais caro. Então, não compensa comprar pela internet. Filtro de combustível, esse é pra lado importante, gente. Sempre dá uma olhadinha, sempre fica de olho no filtrozinho de combustível. Tá, ok, pessoal? Separei esse originalzinho da Yamaha por R$ 45,00. Agora, vamos para a peça que você vai demorar um pouquinho a trocar. Bateria. Essa vai demorar, não é verdade? Sua bateria, para os mais tradicionais, Moura, por R$ 179,90 ou ALA, por R$ 175,00. Gente, geralmente eu uso ALA ou então a Kral. Faz muita diferença, não. Já troquei a bateria da minha moto. Não notei grandes diferenças entre essas marcas. Farol. Esse gente, confesso que eu tive um susto quando fui pesquisar. Achei que era mais barato, mas não é. Não, é bem carinho. Esse daqui da marca Speed Brasil, por R$ 539,99. É um bloco ótico e é bem caro. Mas se você tem a Lander um pouquinho mais velha, você comprou um modelo mais velho, 2008 a 2016, custa apenas R$ 229,40. Lembrando, gente, que esse é o conjunto ainda com a Lampudazinha halógena. E aí, está curtindo as informações? Deixe aquele like, gente. Inscreve nosso canal. Toda semana tem vídeos novos para vocês. Vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Confesso, gente, que estou batalhando. A voz fica muda. Estou tentando, mas vamos trazer vídeo novo para vocês. Está ok, pessoal? Então, se inscreve aí, gente. Então, vamos lá. Carenagens. Você deu aquela pequena vacilada e levou aquela queda e quebrou as carenagens da sua moto. Esse kit completo da Paramotos por apenas R$ 585,19. É, apenas é modo de falar, gente, que é bem salgado. Não é verdade, gente? Mas se você está bom de bolso, está estribado. Esse da Esportive por R$ 712,62. Setas ou piscas. Separei esse daqui da marca One por R$ 78,37. Bem barato, né, gente? Ou esse aqui, mais estiloso, da Prasmotos. Olha como é bonito esse daqui por R$ 162,99. Esse daqui é universal, gente. E é em LED e está bem bonitão. Painel. Esse é caro. Achei esse da Condor por R$ 481,35. E, pessoal, os valores sempre são os mesmos. Pneus. Jogo de pneus. Achei os pneus da Technic. O jogo por apenas R$ 491,61. E outro da Kenda por R$ 613,51. Mas, peraí. Eu sei que você está curioso para saber quais são esses pneus. A Lander, pessoal, ela tem na dianteira um pneu aro 21 e na traseira é aro 18, viu, gente? Disco de freio. Isso aqui é bem importante, viu, gente? Antes de comprar pela internet, verifique as especificações do disco de freio da Lander. A Lander, o disco dianteiro dela é de 245 milímetros. Achei um da T-Mac e ainda vem com um brindezinho que é as pastilhinhas de freio por R$ 105,50. Na traseira, um da primeira linha MO por R$ 112,90 também com a pastilhinha de brinde. Na traseira, gente, ela tem um disco de 203 milímetros. Então, fica de olho na hora de comprar pela internet e ver se bate direitinho as especificações. Essa especificação aqui, gente, é da Lander mais nova, viu? Daquele modelo 2019 para cá. Sendo que é o mesmo modelo. Não mudou nada. 2019, 2020, 2021 e 2022. É a mesma moto. E eu vou trazer para vocês uma peça que é polêmica na Lander, né? Infelizmente, deu alguns problemas. Não são todas, é claro, né, gente? Não vamos generalizar. Que é o cubo de roda traseiro. Eu vi em alguns vídeos, a maioria deu problema no cubo de roda traseiro da Lander. Esse original da Yamaha custa R$ 355,00. E tem um mais baratinho, da Allen, por R$ 198,94. Seguinte, gente. Barato, mas vale a pena. Você tem que pesar aqui um pouquinho. Às vezes o barato sai muito caro. Às vezes é melhor você comprar um mais caro, que vai servir, que tem mais garantia, que um mais barato e depois dá problema. Não é verdade? E aí, se você tem curiosidade de saber qual o valor de outras peças, de outras motos, deixa aí nos comentários, viu, gente? E, pessoal, eu peço mais uma vez desculpa pela minha voz estar um pouquinho cansada. É que eu ainda estou um pouquinho doente, mas vamos que vamos. Pessoal, muito obrigado pelo meu vídeo e até agora, tchau, tchau.